Música 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 Eu vou grudar sem você o cabelo do amor Pra você não fugir de mim Eu vou te dar carinho e paixão É a força do seu perdão O coração não é de pedra, eu sei Que nem o canto vai chegar É pra mim embriagar de amor Aliviar a minha dor Eu vou grudar no seu cabelo Pra você não fugir de mim Eu vou te dar carinho e paixão É a força do seu perdão O coração não é de pedra, eu sei Que nem o canto vai chegar É a força do seu perdão Eu vou te dar carinho e paixão